Música Vamos fazer então uns bifes com molho cremoso. Para fazer esse prato nós vamos utilizar a nossa maionese suavite, o nosso óleo de milho da suavite, um pouquinho de molho inglês, tomate fatiado sem a semente, cebola fatiada bem fininha, alho fatiado bem fininho e bifinho de contra filé. E super importante, um raminho de alecrim. Como nós vamos fazer isso aqui? Primeira coisa que nós vamos fazer é temperar o nosso bife. Então vamos trazer o bife para cá. O alecrim eu já vou fazer assim gente, vou separar um raminho para enfeitar o prato, esse aqui é o que vai enfeitar o prato no fim. E aí eu ponho aqui na frigideira, minha frigideira já está ligada. Essa é a frigideira quente para fritar bife. A carne que eu estou usando aqui é contra filé, tá? Os raminhos de alecrim, imediatamente o buquê do alecrim toma conta da casa. E aí vamos dar uma temperadinha aqui, ó. Salzinho. O nosso bife. Pimentinha. E um pouquinho do nosso óleo de milho da Suavite. Um pouquinho de óleo só, suficiente para lubrificar esse bife. E a gente não precisar pôr gordura na frigideira. Assim você faz bife saborosos na sua casa, sem fazer a casa inteira ficar com cheiro de gordura. Ah, e a gordura que está em contato com o bife, ela não queima. A que fica solta na frigideira, ela queima. Então, frigideira quente e vamos lá. Sempre frita um, dois no máximo de cada vez, para não esfriar a frigideira. Esses bifinhos, nessa grossura aí, ele vai transpirar muito rapidamente. Ah, quando eu digo transpirar, eu digo, começa o suco a atravessar a carne e passar aqui para o lado de cima. Ah, isso aí acontece nos 30 segundos. Ó, transpirou, está na hora de virar. Estão vendo aqui, ó, está transpirando o bife. Ó, está na hora de virar que começou a perder suco. Do outro lado agora, mais um minutinho. E aí já está pronto o nosso bife. Está na hora de tirar, ó. Começou a transpirar de novo, senão o bife fica seco. Ó. E assim, numa sequência, a gente vai fritando todos os bifes que a gente quiser fritar. Tá? O que vai sobrar? Vai ficar na frigideira, isso aqui que a gente chama de glaçado. A frigideira está glaçada. Isso aqui é o que dá muito sabor no nosso molho. Então vamos lá agora. Cebola. Alho. Um pouco de óleo, de tomate. E um pouquinho do nosso óleo de milho suave. Assim. Isso aqui nós vamos refogar até dar uma murchada. Ó, demos uma boa refogada. Não é para murchar demais, tá? A gente vem, ó. Um pouquinho de molho inglês. Cebolinha. Picadinha. E a nossa maionese suave. Agora é mexer. E esperar um minutinho. Passou um minutinho aqui, ele ferveu, tá pronto o nosso molho. Aí é só apresentar. A gente pega os bifes. Põe aqui no prato. Esse molhinho eu não vou perder, né? Suco da carne. E aí é só colocar o molho. Tá pronto. Que delícia. Para fazer esse prato, a gente utilizou a nossa maionese suave. E o nosso óleo de milho da suave. Bife. Muito fácil de fazer. Qual foi o truque aqui? Passar o nosso óleo no milho antes de fritar para evitar gordura na casa. E o alecrim para ficar o cheirinho de alecrim. Na hora de terminar o prato, a gente deglaçou com a própria cebola, o próprio tomate e um golinho de molho inglês. Colocamos a maionese, que deu muita cremosidade. E aí a gente tem mais uma receita para uma vida muito mais suave. E aí